Você que tem o plano de morar e trabalhar legalmente no Canadá e já entendeu que o caminho mais certeiro para que isso aconteça é estudando no país, com certeza deve enfrentar uma dúvida que assola a mente dos futuros estudantes internacionais. Será que trabalhando apenas 20 horas por semana eu vou conseguir me sustentar no país e ainda juntar uma grana? Bom, eu já mostrei por cálculos e literalmente desenhando na tela as contas de como isso é possível. Claro que não é só em um vídeo que você encontra todo o caminho a ser percorrido. Por isso eu sugiro de todo o coração que se você tem real interesse no Canadá deixa de preguiça e assista meus vídeos em sequência. Muitos deles são numerados, um, dois, três, etc. Mas para não passar trabalho pesquisando você também pode colocar na playlist Morar e Trabalhar no Canadá e vê-los na sequência correta. Mas se você ainda fica preocupado em relação a isso hoje eu vou te dar mais uma possibilidade de garantir que suas finanças sejam positivas e você não tenha problemas em relação a quantas horas trabalha. Pois sim, meu amigo e minha amiga é possível trabalhar mais de 20 horas por semana legalmente durante o teu período de estudo. Fala meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matt Gazola o canal mais claro e direto do YouTube. Não, você não leu errado o título do vídeo e muito menos eu estou viajando aqui. Novamente estou trazendo informação de qualidade que será extremamente válida para a tua vida no início de Canadá. Eu vou te explicar como você pode trabalhar mais do que 20 horas semanais durante os teus estudos no país. Ou seja, não só durante os breaks mas sim em todo o período de estudo e o melhor de tudo, legalmente. E se você acha que essa informação merece o seu like no vídeo por favor, conto com a tua ajuda aí, beleza? Como você sabe, esse canal aqui nasceu para ser claro e direto. E isso significa que eu me esforço para trazer o máximo de informação relevante de uma maneira mais direta ao ponto. Então pode estar certo que tudo o que eu falo no vídeo será importante para o teu melhor entendimento sobre o assunto. Eu não quero só jogar informação. Eu quero que você aprenda sobre o processo. Por isso, antes de chegarmos no ponto específico do título do vídeo e o que se enquadra nesse quesito eu vou explicar sobre a permissão de trabalho durante o seu estudo. Ou seja, quem tem direito a essa permissão? Qual é o máximo de break que um estudante pode ter para trabalhar full time? E como funciona o trabalho durante o período de co-op se o seu curso possui essa opção? Mas, se você está com pressa e não quer entender bem tudo sobre o tema aí vai, você pode trabalhar on campus. Pronto, agora você já sabe e pode fechar o vídeo. Para você que não fechou e quer aprender mais vamos nessa. Todas as informações que trago são da fonte oficial do governo canadense e lá eles deixam bem claro quais são os estudos válidos para que o estudante tenha permissão de trabalho durante os estudos. Quais são eles? Número 1 Programas acadêmicos Programas que o pré-requisito básico para entrar é a conclusão do ensino médio ou uma educação maior. Onde você encontra programas acadêmicos no Canadá? Universidades Colégios Institutos de Tecnologia Alguns tipos de seminários e nas escolas técnicas da província de Quebec. Número 2 Treinamentos profissionais São programas de desenvolvimento profissional e onde você encontra programas de treinamentos profissionais no Canadá? Instituições ou associações profissionais órgãos reguladores e sindicatos. Número 3 Cursos vocacionais São programas que preparam o estudante para uma ocupação específica na indústria ou em um campo reconhecido por indústrias. Onde você encontra cursos vocacionais no Canadá? Às vezes dentro da própria indústria e em sindicatos que oferecem cursos em parceria com indústrias. Ponto importante para que todos esses programas te deem permissão de trabalho você deve ter um visto de estudante válido estar estudando full time e o programa tem que ter no mínimo seis meses de duração. Atenção Isso que eu falei agora é referente à permissão de trabalho durante os estudos Eu não estou falando de PGWP Para PGWP são outras regras E já falei disso aqui no canal mas deixa eu reforçar quais são os tipos de estudo que não dão direito à permissão de trabalho Número 1 Cursos de idiomas Ou seja Estudar inglês ou francês no Canadá não importa por quanto tempo não dá permissão de trabalho para o estudante E sei que esse ponto vai surgir então eu já vou explicar Cursar pathway em colégio público dá permissão de trabalho para o cônjuge Obviamente tem que estar casado ou com união estável no papel Número 2 Cursos que são pré-requisitos para você ser aceito em um dos programas que dão permissão de trabalho Por exemplo o ensino médio Entendido então os programas que dão permissão e os que não dão? Beleza! Vamos ver alguns pontos importantes dentro dos programas que dão a permissão de trabalho durante os estudos Você só pode começar a trabalhar legalmente a partir do teu primeiro dia de aula Muitas vezes o visto de estudante vem com a data de um mês antes do início das aulas O governo te dá esse tempo para adaptação no país antes das aulas começarem Mas você não pode trabalhar até que as aulas comecem de fato Outro ponto Existem programas que oferecem opções de estudo part-time meio período Você deve fugir dessas Já contei aqui que trabalham nesse campo desde 2016 e já vi pessoas fazendo M nos seus processos Aplicaram sozinhas para a college mesmo sabendo que utilizaram a gente não aumenta o valor que ela vai pagar pelo curso e se matricularam em cursos part-time Porque na cabeça delas elas teriam mais tempo para trabalhar Ou seja Tiro no pé Depois tiveram que correr atrás de agentes para corrigir o processo E se o teu curso é full-time mas tem um periodozinho em que ele vira part-time Você não pode trabalhar durante esse tempo de meio período Então se você está trabalhando e o teu curso full-time passa a ser part-time você tem que parar de trabalhar Outro ponto Existem programas que oferecem co-op que nada mais é que o período de estágio necessário para a tua graduação Durante o co-op o estudante pode trabalhar full-time sem preocupações E novamente como já falei no canal existem agências em alguns canais que chamam o colégio privado de co-op Isso está errado galera Como eu disse co-op é estágio portanto existe curso em colégios públicos que oferecem co-op assim como existem cursos em colégio privado que não exigem co-op ou seja pessoas que intitulam colégio privado de co-op são pessoas que não conhecem muito sobre estudo no Canadá Chegamos então a parte das horas que você pode trabalhar Aqui é importante que você entenda duas nomenclaturas off-campus e on-campus A primeira obviamente é o trabalho fora do local que você estuda A segunda é o trabalho dentro do local que você estuda Então vamos lá Durante o seu período de estudo você pode trabalhar off-campus no máximo até 20 horas por semana e durante os breaks ou seja os intervalos dos módulos no caso de colégios privados e os intervalos dos semestres no caso dos colégios públicos você pode trabalhar sem limite de horas Sim meu amigo nos breaks você quer trabalhar 70 horas por semana trabalho Só precisa ficar atento a uma coisa o período do break no ano não pode passar de 180 dias e no caso do co-op o trabalho é geralmente de até 40 horas semanais e é dividido assim 20 horas por semana do co-op mais 20 horas de trabalho off-campus Esse ponto do co-op pode ser um pouco confuso eu sugiro que se você quiser entender mais entre em contato comigo por Skype porque além disso você também vai receber um direcionamento no teu planejamento inclusive na nossa conversa por Skype eu posso te explicar amanhã de trabalhar por até 150 dias sem limite de horas entre um programa de estudo e outro por exemplo quando você emenda dois códigos privados ou passa do privado para o público beleza? E como que você faz para trabalhar mais de 20 horas por semana legalmente durante o período dos seus estudos? Trabalhando on campus no vídeo onde eu explico como conseguir trabalho no Canadá e você pode assisti-lo clicando aqui em cima eu conto a história dos meus primeiros empregos no país onde durante o meu primeiro semestre de colégio privado eu trabalhava 30 horas por semana aí claro como sempre no YouTube de vez em quando aparecem pessoas por lá achando que são conhecedoras e comentam então você quebrou as regras é ilegal trabalhar mais que 20 horas por semana durante os estudos isso quando eles não atacam de forma mais agressiva e algo que eu aprendi como criador de conteúdo no YouTube o nível de agressividade do comentário é sempre proporcional a falta de conhecimento da pessoa e a certeza que ela tem que está falando algo certo mas beleza o colégio privado que eu fiz é do grupo da ILSC uma escola de idiomas e o primeiro emprego que eu arrumei foi como monitor dentro do campus da escola de idiomas o meu trabalho era dar advertência para estudantes que estavam falando outro idioma que não o inglês dentro do prédio da escola então rapaziada eu era eu era bem odiado por alguns estudantes mas eu também fiz excelentes conexões nesse período mas enfim esse foi o meu primeiro emprego no Canadá o trabalho era de 10 horas por semana e aí já bateu aquela preocupação putz então eu só tenho mais 10 horas para trabalhar legalmente vamos ver o que diz o governo do Canadá sobre trabalhos dentro do campus não existem restrições no número de horas que o estudante pode trabalhar on campus além de estar trabalhando off campus desde que continue a atender os requisitos de elegibilidade aplicáveis que são aqueles que eu expliquei nesse vídeo aqui e que muito apressado deve ter pulado ou seja meu amigo e minha amiga além das 20 horas por semana que você pode trabalhar fora do campus você pode trabalhar quantas horas a mais você quiser dentro do campus foi assim que eu trabalhava 10 horas dentro do campus e 20 horas fora do campus e chegava a ganhar 2.200 dólares por mês mas atenção a definição de trabalho on campus significa emprego dentro dos limites físicos do campus da instituição que você está estudando se a instituição tem mais de um campus na mesma cidade você pode estudar em um e trabalhar no outro foi o meu caso eu ficava trocando de prédio porém se a instituição tem campus em diferentes cidades aí você só pode trabalhar onde você estuda Matt excelente mas tem uma coisa que eu estou pensando aqui são muitos estudantes e são muitos campos então eu acho que não tem trabalho para todo mundo como é que faz? bom a melhor coisa a se fazer é aquilo que ensinei no vídeo como conseguir emprego no Canadá sério se você não assistiu assista porque vale a pena porém existem mais possibilidades a pessoa pode ser empregada por qualquer uma das opções seguintes a instituição uma faculdade uma organização estudantil um negócio privado um contratante privado e veja esse ponto que sensacional que o governo permite o próprio estudante o que que isso quer dizer quer dizer que você pode trabalhar para você mesmo e prestar serviços ou vender produtos para pessoas dentro do campus mesmo que essas pessoas não sejam estudantes ou funcionários do local ou seja o público geral que souber do teu negócio dentro do campus pode entrar na instituição e comprar algo de você alguns exemplos deste tipo de trabalho são oferecer aulas de português para as pessoas ou aulas de qualquer outra coisa que você tenha conhecimento vender brigadeiro inclusive na época que trabalhei na escola eu conheci brasileiros que faziam isso tive um colega também dono de restaurante no Brasil que fazia comida brasileira e vendia para os estudantes no horário do almoço eu também conheci uma menina da Coreia do sul obviamente que vendia comida coreana no almoço enfim essas são algumas ideias só que claro que para trabalhar para você mesmo dentro do campus você precisa ter permissão da administração do local onde você estuda isso é óbvio mas o ponto principal aqui é que seja trabalhando on campus para a própria instituição ou para você mesmo você não tem limite de horas e como eu sempre defendi aqui no canal para quem tem força de vontade e não tem frescura para ralar atingir seus objetivos no Canadá é totalmente possível se você não é inscrito do canal eu te garanto você está perdendo tempo a gente se vê na próxima se cuide e um abraço